Hoje pessoal eu vim trazer para vocês três truques diferentes usando limão para deixar sua casa perfumada e livres de insetos Para a primeira dica eu peguei já um limão aqui, cortei no formato de cruz e deixei assim, desse jeito Agora vamos pegar uma colher de sopa de sal e colocar aqui dentro assim E vamos precisar também de uma colher de sopa de vinagre Qualquer vinagre que você tenha na sua casa E prontinho pessoal, nossa primeira dica Você pode colocar na sua sala e vai ficar um perfume bem agradável Vamos para o próximo truque Você vai precisar de um potinho E eu já cortei o limão em formato de cruz, tá? Igual o outro, tá vendo? E você vai precisar de um limão cortado em cruz E uma colher de sopa de amaciante Coloque por cima Com esse truque você pode deixar aí na sua cozinha, tá bom? Para ficar bem perfumado e se livrado também dos insetos Deixe algum cantinho aí E você vai ver como que perfuma o ambiente Vamos para o próximo truque Vamos também precisar aqui de um limão cortado em cruz, tá? Vamos precisar de uma colher de sopa de sal E você pode colocar o trago da índia, ó Tanto que você quiser por cima Desse jeito E prontinho Essa dica você pode deixar no seu banheiro Um cantinho aí do banheiro, tá bom? E vai se livrar aí de formigas Formigas, mosca, barata Olha só que interessante Esse truque caseiro é melhor que qualquer aromatizador de mercado Sua casa vai ficar muito mais cheirosa por muito mais tempo Vai espantar os insetos e combater a umidade A primeira de. Então, vamos sempre Vamos lá Pelo menos Meio Meio E Obrigado.